E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá hein, semana do 2x1 aqui hein, vou trazer, como eu disse, vai ter um pouco do que rolou no piercing day, mais dois pierces aí ó, um atrás do outro, eu fiz um tragos e um conche, tragos ferradura, conche captive, lembrando vocês, se inscreve no canal, isso me ajuda muito, eu vou tentar trazer vídeo diário aqui pro canal, vou tentar fazer o canal chegar a 100 mil inscritos esse ano, então, já vai assistindo o vídeo aí, E aí 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 O que é isso? 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 Vamos fazer o canal subir aí bastante pra gente ter vídeo todos os dias, tá bom? Galera, um abraço, falou e fui!